É, nós está aqui se arriscando, coisa nada, para achar um lugar novo, e vocês estão acompanhando nós. Olha a flechada, olha a fle... Nossa! Meu Deus! Estranho! Isso aqui eu pus a minha, Jorge. Onde tinha a oca. Olha ali, tem umas coisas vermelhas, umas caixas... Tem uma boa coisa escritura na árvore. Meu Deus, não tem como ir não, Rafael. Não, não, não. Tem uma cachoeira ali, eu acho. Olha o barulho. É, ali tem uma cachoeira mesmo. Olha que bonito, Ana. Vem que vem. Ai, que susto! Nossa, o cara é louco, mano. Vamos lá. Pena que está chovendo, velho. Ai, gente, é porque choveu recentemente. Recentemente, ontem, hoje está chovendo, né? Choveu recentemente, está chovendo. Aí... Pode ser? Aí a água está meio avermelhada, né? Está barrenta, com barro. Mas isso aqui, acho que em época sem ser de chuva, deve ser lindo. Vou olhar para as partes do parque. Lá também tem placa. Quer ver? Propriedades, parques fulares. Olha lá, gente. Ali está escrito a entrada proibida, mas você não está gravando? Estou. Entrada proibida, mas tem os bagulho ali, olha só. Rafael. Rafael, acho melhor, né? Você daqui acho que faz parte do parque. Acho que tem aqui, né? Tem uma casa lá embaixo, olha. Eu acho que é coisa de índio, tá ligado? Uhum. Olha a pedra que toca. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas... É depois do Natal, né? Eu acho que eles tentaram efeitar para Natal. Aham. Decoração. Lá embaixo tem uns negócios, né? Tem uns bonequinhos, cogumelos e tal, embaixo da pedra. Tchau. Isso aí Tá entendendo, né? Coisa louca aqui Tira isso aqui daqui Faz a arão, viu? Que ação Do meio do rato, o que é isso? De uva A gente tá em Uruçanga Uma mansão mesmo Ela deve ser parreia Pra cá é o parque ecológico Olha lá Ixi, é um negócio de índio, eu acho Ali o parque, ali, ó Olha, tem pedalinho Não sei, estão fazendo fogueira lá, ó Estacionamento do parque Acho que é bacana pra vir no dia de calor Também acho que não Ah, claro que tem, Rafael Tá tudo cadeado Também acho que é índio Também tô achando Todas essas árvores aí Do que que é? Sei lá Alucard Não, não, não Fruto diferente, galera Gente, do que que é essa árvore ali, ó Do que que é? Fruto que ficou ali Olha, eles botam garrafa Os índios estão fazendo fumaça ali Mas não sabem se é índio É, pô Bugre Ó, uma cueca pendurada lá Sério? Vamos pegar de índio, deve ser Travaram uma nota Ó, plantaram e do nada Deixaram enquadrado lá Eu acho que é uma casa do hobbit Coisa de índio, eu acho Vou fazer fogueira Olha a bobiça Que força é essa, o Noroc? Ele não sabe andar devagar, ele é bobado Será que a gente sobe aí, velho? Isso aí não dá lá na casa do índio Lá na Oca Não precisa de gente encontrar um casão Levantado Não, às vezes a gente encontra uma turma de índio Ali com flecha no nosso rabo Acho que vai ser só um terrenão A gente se mete em cada lugar Gente, porque ali é tudo parreira de uva Tá lotada de uva lá Poxa, uma árvore caída lá naquele caminho Que perigo Gente, vou botar pra fora Ô meu Deus, eu cortei tudo isso aqui Olha lá, tem uma árvore lá Caída, tá vendo? Não sei se é proposta, o que que é Tem tipo uma guarita lá Tá ligado? Isso aqui é o eucalípeo? Não, tem tipo uma guarita Uma esquina Uma guarita Tem gente de guarda Tu não vai? Não, não lembro passar não Não é, dá pra nós ir a pé? Não, mas parece que tá tudo novo, sabe? Não é uma coisa velha Uma construção? Isso Então, tem tipo uma guarita A guarita é de guarda E eles vão ter construções novas Gente, tô com vontade de comer Aquelas uvas lá É tudo parreira de uva, ó Olha lá Lá é de uva E ali embaixo o milho Ah, eu vi agora Não, não, não Se for de guarda Não, não Toda vez Agora se for de índio Não, que desoliva Vixe, só chego na lampada Vê o que o Bruno fez Ele próprio rodou um rolante Só que Bruno, graças Tem esse pó aí Já vou descer já Tem esse pó ali mesmo Vai deixar quieto Tem uma casa lá em cima da rua Cala, eu acho que tá abandonando Vamos chegar lá Vamos ver qual é que é Meu Deus Será que é aquele macaco do porta-mão? O que é mesmo? Filho Filho de índio O cheiro de coisa queimada Vai devagar, Rafael Olha a bobiça Olha a bobiça Rafael, é sério Não tô brincando Isso aí Não confia direitinho Não Olha a minha corfeira Olha a mansão ali, galera Do lado uma cabaninha Acho que é essa casa Que o Rafael falou, ó Olha essa árvore Para, para, para que eu quero ler isso aí As belezas dos municípios A natureza é presente de Deus Quero sentar ali e botar uma foto A beleza da natureza é presente de Deus Não tem uma bobiça ali, acho Tem? Não acerta, sei lá Bárbaro Olha as bananeiras Só banana Mas que coisa Olha que linda essa árvore, gente Vai subir aí? Naquela casa ali? Sim É um perigo isso que ele tá fazendo Certeza que mora a gente Chegou a perguntar se é a casa do Jairinho Ai, tem até energia, velho Ó, tem planta Só tá com o vidro quebrado Mas tá Será que lá eles também estão botando fogo lá? Tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, naquele parque ali é interessante a gente vir num dia de sol, Rafael. Que tarde. Vai ser interessante vir um dia de sol. Não vai ter nada pra lá. Uma rua assim ali, ele tá querendo entrar. É, nós tá aqui se arriscando, coisa nada, pra achar um lugar novo. E vocês tão acompanhando nós. Olha a flechada, olha a flechada. Nossa. Essa. Meu Deus. Estranho. Aham. Isso aqui eu pus ali, hein, Jorge? Onde tinha a ocra. Olha ali. Tem umas coisas vermelhas. Umas caixas. Acho que tá de pedra ali, né? Tem alguma coisa escrito lá. Aqui. Na árvore. Olha aqui. Também acho. Volta, Rafael. Onde é que você tá indo? Onde você vai sair daqui depois? Meu Deus. Não tem como ir, não, Rafael. Não, não, não. Tem uma cachoeira ali lá. É, ali tem uma cachoeira mesmo. Olha. Olha, esse é bonito, Ana. Vem que veio. Ai, que susto. Nossa, o cara é louco, mano. Vamos, mano. Pena que tá chovendo, velho. Pô, pistola. Não vai falar sobre a universidade. Ai, gente. É porque choveu recentemente. E recentemente, ontem, hoje tá chovendo, né? Choveu recentemente. Tá chovendo. Aí. Pode ser. Pode ser. Aí a água tá meio avermelhada, né? A gente tá barrenta. Com barro. Mas isso aqui, acho que em época, sem ser de chuva, deve ser lindo. Vou guiar pra parte do palco. Tem uma placa ali, ó. Lá também tem placa. Quer ver? Propriedades particulares. Olha lá, gente. Ali tá escrito a entrada proibida. Mas você não tá clavando? Tô. Entrada proibida, mas tem uns bagulho ali, olha só. Rafael, acho melhor, né? Você daqui acho que faz parte do parque. Tem aqui, hein? Tem uma casa lá embaixo, ó. Eu acho que é coisa de índio, tá ligado? Uhum. Olha a pedra que toca. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas... É coisa de Natal, né? Eu acho que eles tentaram feitar pra Natal. Decoração. Lá embaixo tem uns negócios, né? Tem uns bonequinhos, cogumelo e tal, embaixo da pedra. Tem uma casa lá embaixo. Tem uma casa lá embaixo. Um negócio de entrada proibida. É a mais vontade de ir, hein? É, só que tu não vai não, né? Faz favor. É os índios, tá? Eu acho que é mesmo. Tá, aqui o índio é escrever e não lê o palco mesmo. Não tem esse negócio de lei, né? Ele tá ali fechado no rabo, mas ali não tem nada escrito pra entrar no pedido. Não. Olha que linda aquela queda lá, gente. Olha lá, no meio. Olha lá. Cuidado, senão pode cair aí, aí vai ser linda a tua queda. Tá, deixa eu... Calma aí, deixa eu mostrar essa queda ali, ó. Olha aquela queda lá, ó. Não, a árvore tá na frente. Rafael, para. Vem aqui, nós vamos ali. Eu não vou. Vai sim. Não. Pode ir. Fica sozinho aqui. Sai um aí no meio do mato. Vem. Vem, Ana. Nós vamos ali ver de perto também aquela ali, ó. Mas é medrosa. Não, fica aí. O índio vai aí e aparece aí pra ti, ó. Boca aberta. Ai. Olha ali aquela queda, rapaziada. Que bonita. Olha ali. Mano, aqui eu acho que é... Acho não, é... A gente tá falando sobre índio, rapaziada. Porque a gente viu uma placa lá. É... Com coisas indígenas de bugre. E a gente não sabe a reação deles se eles veem a gente aqui, tá ligado? Olha a raiz dessa planta aqui, velho. É raiz isso aqui? É, né? Ó, vermelha. Diferente. Cadê a Ana? Ah, tá ali. Mas aquilo ali eles que fizeram, sabe? Só pedra, né? Ah, é. Mas eu acho que daqui a um tempo vai fazer parte do parque. E aquela fogueira foram eles que estavam fazendo também. Já não é parte do parque ecológico. Olha, eles estão quebrando tudo, ó. Pra fazer alguma coisa. Mas é bonito, né? Bonito. Vamos ali, rapaziada. Aqui pode ter anaconda também, né? Galar, teu Deus do livro. E aí, galera, que top. Isso aí foi eles que fizeram. Tipo uma represa, ó. Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos? Vamos para outro lugar Porque Como vocês viram lá Está cheio de placa de entrada proibida Não podemos arriscar O carro está ali ainda Ô mano, ei E eu acho Que aqueles índios É da época deles mesmo Porque Não vê marca de carro aqui Tá ligado? É uma pedra bem doida Olha ali Rapaziada Essas pedras aqui, que doida Está expulsando tudo Da rua pra cima Que coceirada O que? O que? É escasso o passarinho Não bota a mão É de uva, cara Por que é de uva? Porque sempre Carreira de uva pra todo lado Não, aqui não Tem que seguir na frente Tem uma placa Tem, tem Tomei a mesma coisa Proibida de entrada E tu vai lá aqui Somente pessoas autorizadas É, vão vazar É, vão vazar Porque aqui Se chega Dá um balaço E nós Ninguém vai Vai achar mais nós não Mano, aquela árvore Que louca Tem uma placa dizendo Somente pessoas autorizadas Quase das parreiras de uva Não tem parreira Mas enfim Onde foi? Tem uma lá Aqui não tem Não tem O que é isso? É isso, viu? A CIDADE NO BRASIL Olha de novo gente, ele é o rancho dos buques Será que esse aí é o rancho? O que é isso? Capelinha Olha Rapaziada, olha só Tu já veio aqui? Não Ô galera, olha só Agora a gente, não sei se a Ana mostrou aí Tem uma casinha ali atrás que a gente não sabe se dá pra entrar Mas vai ficar pro outro vídeo, tá? Esse vídeo foi mais a gente procurando lugares E a gente entrou naquele bagulho indígena Agora a gente vai tentar gravar essa capelinha aqui, ó Deixa eu ver se olha os detalhes, não Tá de pedra Vai tentar saber a história desse lugar aqui E o próximo vídeo vai ser essa capela e mais uma casa abandonada Beleza? É nóis que nóis É lixeira Não, claro que não O que é que é lixeira? Não, claro que não O passando é vela Aqui é vela, olha só Tem coisa derretida aqui, ó Ó, bastante coisa derretida, ó É, passando as velas aqui pra não apagar Ah, não, sabe o que que é? Ah Churrasqueira? Ó, tem mármore aqui, ó Caralho Falei palavrão Bicho grande Espero que seja bicho Rafael, vamos entrar O carro Olha lá, tá vindo Abre então Ó, abre, abre Larga, que descanso Ah, não Ó Ó Ó Ó Legenda Adriana Zanotto